Estes são os nomes de algumas fatiotas de carnaval em português. Vê até o final para descobrires qual foi a minha este ano. Rainha de Copas, Heróis e Clássicos da Banda Desenhada, Homem-Aranha, Robin dos Bosques, Batman, Gênio da Lâmpada, Pantera Negra, Super-Homem, Joker, Mosqueteiro, Chapuleiro Louco, Prince Rei. E tu, fantasiaste este carnaval? De quê? Diz-me nos comentários em baixo. E aqui está a minha fantasia de carnaval de 2023.